Olá, sejam bem-vindos ao canal Tratamentos Naturais. Acho que poucas pessoas já ouviram falar nas valiosas propriedades medicinais do saputi. Quem já comeu saputi sabe como a fruta é doce, saborosa e refrescante. O importante da fruta, porém, não é o seu sabor tropical, mas sim os diversos benefícios que ela proporciona à nossa saúde. Sem contar que o saputi ajuda a dissolver cálculos reinais, alivia sintomas de resfriados e tosse, colabora com a saúde psicológica e bucal. O saputi também é conhecido por ser uma fonte vital de vitaminas, minerais, taninos e antioxidantes. Quem diria? O fruto tropical é originário das florestas tropicais da América Central, provavelmente México e Belize, mas hoje pode ser encontrado em qualquer parte do mundo. Cabelos e pele agradecem o consumo regular do saputi, que deixa a pele brilhante e jovem e os cabelos fortes e saudáveis. Veja aqui 6 benefícios do saputi para a sua saúde. 1. Fortalecimento dos ossos. Rico em cálcio, fósforo e ferro, a fruta promove a densidade óssea. Além de evitar os toporoses em adultos, é essencial para o fortalecimento dos ossos de crianças em crescimento. 2. Auxilia na saúde do estômago. O saputi é rico em figa solúvel e, por isso, melhora a saúde digestiva, evitando infecções do trato digestivo. Os nutrientes da fruta ajudam também a combater a prisão de ventre, vômito e enxergação. 3. Fonte de magnésio. O saputi é uma ótima fonte de magnésio que ajuda a combater dores musculares no corpo. 4. Auxilia na saúde dos olhos. A vitamina A encontrada na fruta é muito benéfica para melhorar a visão. Ela é necessária para manter as membranas mucosas saudáveis e seu consumo regular previne doenças oculares crônicas e relacionadas à idade. 4. Ajuda na saúde bucal. As vitaminas A e B presentes no saputi ajudam na manutenção da saúde bucal, evitando cálice e gengivite. E mais, os antioxidantes, fibras e nutrientes da fruta fornecem proteção contra o câncer da cavidade oral. E, por último, acalma e alivia o estresse. Estudos mostram que o saputi tem poderoso efeito sedativo, o que ajuda a acalmar os nervos e aliviar o estresse. Assim, é aconselhável para os indivíduos que sofrem de insônia, ansiedade e depressão. Por tudo isso, consuma saputi, de preferência todos os dias. E se gostaram desse vídeo rápido, por favor, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e deixe alguma coisa nos comentários. Obrigado. 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 Obrigado.